Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito pedido por vocês fora do canal E você está aqui para se divertir e ser feliz O vídeo de hoje é mostrando minha necessaire O que tem na minha necessaire, né? Gente, minha necessaire é essa Quem me deu foi a dona Magda, cliente da minha mãe Que a Thaís fez aniversário lá Aí tem meu nome bordado aqui Muito bonitinho, eu adorei Um beijo, dona Magda, eu gostei muito Aí veio com algumas coisinhas, mas aí eu adicionei e vou mostrando para vocês Já! Eu coloco esse desodorante para quando eu for para a casa das amigas, né? É sempre bom ter um desodorante É da Chita e tem um cheiro muito bom Tenho esse perfuminho Aqui E esses brinquinhos Que eu ponho nesse plástico, né? Para não perder Duas pulseirinhas Eu acho bastante importante Ui gente! Perdi Tenho essa... Esse glitter Tavon Eu imunino aqui Eu não sei se é para isso Porque não veio escrito Mas eu faço isso Mesmo se for sombra ou batom Tenho essa toalhinha Porque se sujar alguma coisa, né? Aí tem o meu nome bordado Eu achei muito fofo Ui! Minha escova O meu nome bordado Tinha um pen Só que aí eu tirei Não sei porquê Gente, tem um sabonete líquido Porque vai que é uma festa do pijama Aí acabou o sabonete Eu tenho que tomar banho Para não gastar o sabonete Da Sofie Ele já está acabando Porque eu usei muito Nas oito processos que eu fui Um esperinho Com meu nome bordado Bordado não Escrito Dentro também Muito legal Meu rímel Não vou passar agora Porque Eu tenho Dois Que dois Aqui Só que um eu tirei Um kit de maquiagem Que eu não consigo abrir Ah, consegui Carrego bastante coisa Uma sombra Básica Uma escova de dente Que tem o meu nome Eita, deixa eu passar para baixo Achei muito fofo Uma pasta de dente Um fio dental Um band-aid Um batom Um gloss Que então foi o Pedro Paixão Eu gostei muito E Um batom Uma lixa Uma lixa Então foi isso O vídeo de hoje Espero que tenham gostado Um beijo Tchau 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 Tchau